Fala, turma! Como é que vocês estão? Eu com roupa rasgada, é legal de comer assim, chefe, tem que andar meio raiz, né? Mas, como vocês sabem, no último vídeo aí, a composa me deixou na mão, a gente ficou na estrada e foi de muito sacrifício que eu cheguei em casa. Eu saí lá do Joinville às 13 horas e cheguei em casa às 10 e meia da noite. Então, foi um longo dia aí, bem sofrido, muito quente, muita fila, muito congestionamento, porque é fim de ano e as pessoas estão indo curtir suas praias, suas festas, né? Então, já que estamos em casa, o que a gente vai fazer? Olha aqui, consegue ver aí? Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Olha o estado que tá esse motor, ó. Sujo pra caramba, né? Vamos ver embaixo? Embaixo, então, tá horrível, né? Tá horrível. Bem aqui, ó. Bem aqui nessa junção aqui, vazou muito óleo e tem mais uns pontinhos aí que a gente vai ver depois. Mas, é isso aí. Olha que vazou de óleo embaixo. Tá feio. Ó, parou, já pingou óleo aqui e já pingou um óleozinho mais ali na frente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar isso aqui tudo, porque eu vou tirar esse motor, deixa eu virar aqui de novo. Eu vou tirar esse motor pra fazer toda a manutenção dele, né? Vamos tirar esse aí, porque essa Kombi vai levar todas as minhas tralhas até São Paulo. Então, já tô aqui preparado com lava-jato, produtos, borrifador e tudo, nosso tripézinho. E, vocês acompanhem, ali eu vou meter água sem dó. Depois, a gente vai... eu vou tentar fazer ela funcionar assim, tirar o vazamento do excesso, pra andar hoje e amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo e segunda. E depois, terça-feira, a gente encosta de novo e saca o motor fora. E depois, terça-feira, a gente vai levar todas as minhas tralhas até a manutenção do excesso. E depois, terça-feira, a gente vai levar todas as minhas tralhas até a manutenção do excesso. Já dá pra começar a trabalhar aqui, hum? Vamos ver lá, ó lá. Ó o carbura lá, ó o limpinho, pé do servidor, tudo ali. O alternador. Vamos ver embaixo agora. É, ó, vamos baixar aqui. É, melhorou pra caramba. Não tá 100%, mas melhorou muito. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, a gente vai começar... A gente vai começar a lavar a caçã por cima, eu vou lavar a gabine por dentro e... Vamos lá, tem muita coisa pra lavar hoje, hein. Turma, continuamos com a limpeza da Kombi. Olha o estado que ela tá aqui, ó. Olha, ó. Credo. Agora vamos ver o... Aqui, ó. Aqui tá mais incrível ainda. Deixa eu passar pra cá. Olha só. Olha aí. Tudo amarelão. Sabe aquele amarelão feio? Feio. Olha só. Tá soltando a tinta velha de baixo, ó. Olha que coisa louca. Vamos passar aqui um jato pra vocês verem. Pera aí. Olha aqui. Aí vai soltando a tinta velha, ó. Olha ali. Olha ali. Ah, que loucura, hein, gente. Olha lá. É isso aí, turma. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto